Eu não tenho grana, mas eu tenho paz Dentro do meu peito, eu não quero nada mais Além do seu amor, que me deixa assim Cada vez que eu penso Que você vai estar aqui Eu não tenho culpa, mas peço perdão Eu nunca lamento, nada tira meus pés do chão Além do seu amor, que me deixa assim Cada vez que eu penso Que você vai estar aqui Deixa o sol entrar, vou te esperar